Oi, 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 vocês podem estar surpreendidos que eu estou jogando Minecraft, mas não se surpreendam pessoas do meu Brasil varonico, eu vou gravar Minecraft, só ajeitar isso aqui, isso, deixa eu dar, hoje a gente vai jogar no meu mundo survival, bora criar aqui o mundo, ó, só uma coisa, eu vou usar baú bônus e, eu só vou usar baú bônus e não me surpreendam caso o PC fique ruim, beleza? Beleza, o mundo vai ficar ruim, na verdade, não se surpreenda caso o vídeo fique ruim por causa da qualidade, que eu pensei que é ruim mesmo. Vamos colocar aqui, survival, survival, beleza. Agora a gente vai começar a jogar no PC positivo, então vai dar tudo positivo, então, é minha primeira gameplay de Minecraft aqui no canal, então dá um desconto, e eu sei que tem vídeo já... Ah, foca! Ah, cara. Beleza. Os episódios não vai ser muito longo, e eu vou cortar porque demora, beleza? Galera, a gente voltou aí os meus efeitos especiais, não sei, celular. Vou colocar aqui nos iTunes, beleza, vou colocar qualquer música, qualquer, qualquer uma. Caminho do cara quebrando o ponto pra ver. Caminho do cara quebrando o PC, galera, eu não vou quebrar o meu PC. Bora pegar aqui as trochas, galera. Galera, eu só vou usar o Balbox. E eu não... Lembrando que isso aqui é tudo bug, galera, é tudo bug do jogo. Beleza, lembrando que todos isso, esses itens, esses blocos fãs, é tudo bug do jogo, eu fiquei tranquilo. Porque podem me acusar de... Ai, nossa, tá cheatando, tá usando creativo. Mas eu mostrei, eu acho, que eu não... Que eu não usei creativo. Não sei que eu posso modificar, mas eu não vou. Eu só vou... Eu só vou lá escolher o mundo, caso eu morro. Com diamante, caso eu morro, com diamante, galera. Só pra lembrar, eu vou deletar o mundo, caso eu morro, com diamante. E, galera, me dêem dicas aí do que que eu posso fazer nessa aventura Minecraft. E, ano, que vai até pessoas muito boas. É legal, galera, não estranho. Se vocês verem essas coisas, muito travado aqui, pipipipopopô, é legal. Beleza? É legal, é legal, é legal. Galera, pra ficar melhor no vídeo, eu vou deixar o Minecraft bem feinho, pô. Vou dar bem. Gráficos rápidos. Não, pera. Ah! Rápidos. Iluminação. Minão. Beleza, galera. Agora o Minecraft vai ficar... Horível, mano. Ai. Beleza? Tá muito ruim. Sabe aqueles vídeos do long game plays? Ai. Não prometo nada, só vou melhorar, hein? Então, se eu morrer sem querer, é por causa disso. Posso fazer uma casa debaixo disso aqui. Não é estranho se vocês ouvirem barulho de fundo ou de carro. Ai, ai, ai. Eu tô jogando... Ai, meu Deus do céu, cara. Galera. Se acostumem. E caso essa seed não seja boa, eu vou deletar a seed. E vou criar outra seed. Eu só vou iniciar outro mundo, beleza? E eu vou mostrar que eu não vou usar criativo. Eu vou usar o modo hardcore. E... Eu só vou... Não... Se caso é um... Eu não coloquei no modo hardcore, eu coloquei no modo normal, óbvio. Mas... Né, galera? Ai, meu Deus do céu. Galera, eu vou cortar as partes que eu coloco o F3, mano. Porque o meu F3, ele fica muito vagado. Mas... Beleza, galera. Eu tenho uma lava atrás de mim, agora que eu vi. Só que eu pertei com o F5. Galera, mas... Não é M5, eu craquei, Minecraft. Praticamente. Porque... Não quero gravar no PS4. E também eu quero aprender a jogar com vocês no mouse. Eu tô aqui no mouse. E dá pra ver que eu tô no mouse. E eu vou cortar agora. Porque eu tô com 6 minutos. E eu vou achar uma caverna. Eu vou achar uma caverna. Porque... Olha, galera. Olha o que acontece quando eu aperto o F3. Fica uma amargadeira. Andar nem pra eu andar. Então... Olha ali, ó. Galera. Tá dia 0. Que é o primeiro dia. Pode me acusar, criativo. Eu tô nem aí. Mas eu vou cortar. Porque não é possível. É impossível. Vocês vão jogar no F3. Então, vejo vocês depois. Galera. Eu fiz um novo mundo. E eu não estou editando nada. Isso aqui não é edição. Não é edição. Não é edição. Isso não estaria ruim. Porque terão uns vagos de corte. Que horrível. E é assim. E é assim. Beleza. E é assim. Galera. Olha a minha qualidade. Pera aí, galera. Vou mostrar a qualidade da minha peça. E é assim. É tipo o joelho. Como que é, Valor? Como destruir um computador? Olha. Pronto. É, é, é. Porque eu venissei aí. Vocês não viram. Ficou, copi. Não sei. Vamos poder mais. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Meu Deus do céu, cara. Tá mais estranho. Galera, agora estão... Tá bom. Galera, é assim. Quando tem mal bônus. Nina, se você nasce perda com a galera, não. E... Eu sério. Eu sei disso, cara. Eu sou muito ruim no PC. Então, dê um desconto. Se eu, tipo, usar o criativo. E pipipi. Popopó. Mentira. Não dá, não. Pode me enxingar. Também, 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 aí. Ó, mim, me enxingar. Quem quiser fazer um detetive aí nos comentários. Porque eu estou mentindo pra vocês. Eu nunca mentiria aqui. Só se fosse pra azar com a cara de vocês. Eu mentiria. Galera, uma ótima forma de você conseguir couro. É matando o cavalo. Ó, galera. Não é estranha. Porque a morte é uma forma de conseguir couro. Literalmente. Você consegue couro. Muito mais fácil do que matar a vaga. Galera, isso aqui é uma gameplay. Imitando uma gameplay. Só que com a do estourado. Sim, a do estourado. Não sei como está pra vocês. Então, espero que esteja muito bom o áudio. Porque eu não sei de nada do áudio. Eu vou ver esse vídeo depois. Se tiver bom. Eu vou postar. Se tiver ruim. Eu vou postar também. Porque todos os meus vídeos são ruins também. Galera. Ó, vocês podem ver. Eu criei o mundo agora. Esse mundo é novo. Eu refi. Eu deletei aquele mundo. E fiz esse. Vocês podem ver. Que eu não usei nenhum tipo de criativo. Por quê? Senão eu não estaria com esses itens de madeira michuruca. Eu estaria com o machado de pedra. Eu tinha um machado de pedra. E é por isso. E também. Quando você acha aquele bioma ali. Você tem que andar pra cá. Esse bioma aqui. Quando você está no de neve. E acha esse daqui. Eu teria que voar mais ou menos. Por três. Por uma hora. Vou chegar num bioma desse. Num bioma desse com muita coisa. Com muitos itens. Beleza. Tem uma vilinha ali perto. Tem uma pirâmide. Galera. A pirâmide ainda existe. Na 1.14. No caso. Eu estou no 1.15. Marre. Beleza. Galera. Agora. A gente vai. Vim aqui. Vamos. Ir lá ali. Que significa que tem algo. O jogo. Eu sabia. Eu sabia. Que tinha uma pirâmide. Olha. Galera. Ali. Ali. Aqui. Tem uma pirâmide. Só galera. Não é dislike. Ah. Não é uma pirâmide. Cara. Mano. É por isso que eu achei. Eu vi o terra. Achei que era um bagulhinho. Uma laranja. E não estava carregando. O jogo. Isso aqui. Eu acho que é um sinal. Que tem algo perto. Aqui. Uma lava. Galera. Eu fico assim. Porque. É lag mesmo. E demora para carregar. E galera. Uma dica para vocês. Que. Que pouca gente sabe. Nunca. Repetido. Nunca. Minere. Aqui. No deserto. Se você minerar. Você é doido. Mas. Caso você queira fazer uma mineração. Um gigante. Sem minerar no deserto. Por quê? Por quê? Aqui cai muita areia. Tu cava um negocinho pequenininho. E já vem a ela. Tua fuça. Galera. Eu sabia. Olha que maravilha. Galera. Eu sabia que ia ter algo aqui. Mano. Eu sou profissional. No Minecraft. Ah. Caraca. Beleza. Beleza. Eu já vou matar aquele Iron Golem. Vocês podem falar. Até. Credo. Que não precisa matar o Iron Golem. Mas. Precisa. Galera. Para começo do game. Ai. 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 Galera. Precisa matar o Iron Golem. No começo do jogo. Por quê? Porque ele. Ele é muito bom. Para você conseguir ferro. Tipo. A galera faz farm de ferro com ele. Para quê? Né? Para. Porque ele dá muito ferro. Quando ele morre. E a gente. É isso que a gente vai fazer. Bora. Para fazer. Espada. O coelho acabou de morrer. Mas. Beleza. Galera. Eu não sou bom em Minecraft. Eu não sou bom em nada. Eu praticamente. Envolvendo. O Minecraft. De PC. Eu sou horrível. Eu uso os comandos. Normais. Que o Minecraft. Te dá na tua fuça. Galera. Essa é a tática. Para matar um Iron Golem. Sem levar dano. Galera. Galera. Primeiramente. Você precisa ir com o Iron Golem. Fique perto de você. E. Galera. Ele vai. Ir aqui. Vai. Vai. Sobe. Sobe. Oh. Seu safado. Fica quieto. Vamos esperar. Até esse filho da mãe ficar quieto. Isso. Galera. É assim que você se mata. Um Iron Golem. Você faz. Uma. Um negócio de. Ai. Ficou com 14 minutos. Já. Galera. Eu vou parar. Daqui a pouco. Porque. Mano. Isso aqui vai se tornar uma série. Caso vocês dêem um like. Um like. Que os vídeos não pegam nem três direito. Eu espero que vocês gostem. Que eu gosto do meu Minecraft. Eu gosto do que que eu faço do Minecraft. Eu sei que sou ruim. Sou pra caramba. Sou muito ruim. Galera. Pode acusar. Que for. Pode falar que estou usando. Cribo. Estou usando. Móvoa. Estou usando. Ah. Que eu sou tudo usando. O Balbonz. Tirando isso. É 100% Survive. Essa série. E eu não estou mentindo. É 100% Survive. Então. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se quiserem mais. Dá um like. Se não quiser. Se não quiser. Que a série anda pra frente. Só não dá um like. Mas por favor. Dá um like. Pelo amor de Deus. Mas se quiser também. Estou implorando. Não estou te implorando. Para tu dar um like. Não. Só se quiser. Dê um like. Se você gostou. E se não gostou. Dá um dislike. E... Não é mentira. Só não dá like mesmo. E beleza. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.